O Xbox Game Pass vem salvando muita gente, porque por um valor super acessível, você tem acesso a centenas de jogos incríveis, mas a pergunta é, no meio de tantos, qual vale a pena jogar? Eu listei aqui jogos de vários estilos diferentes, alguns que eu tenho certeza que você não conhecia, alguns já lançados que você pode jogar agora mesmo, e outros que vão lançar em 2023, e você já pode colocar na sua lista de desejos, alguns você já até pode fazer o pré-download. E esse é o caso de Atomic Heart, o jogo vai ser lançado dia 20 de fevereiro de 2023, com gráficos muito bons, um mundo bem diferente, com várias criaturas robóticas bem estranhas, bizarras, sem falar na ambientação super diferente e muito curiosa, aqui a gente vai ter diversas armas disponíveis, e a gente vai poder aprimorar e personalizar cada uma delas, e também um combate super visceral. Eu com certeza vou jogar, então fica a recomendação pra você. A Plague Tale Rekin foi indicado a melhor jogo do ano, agora de 2022, e não é por acaso. O jogo tem uma história excelente, ótimos gráficos, é um jogo um pouco mais pesado, que se fosse em um computador, talvez teríamos um pouco mais de dificuldade, mas no Xbox, em geral, roda bem. O jogo foi lançado logo no primeiro dia para assinantes do Game Pass, o que é simplesmente excelente. Se você quer uma boa história, ótimos personagens, um combate interessante, muito stealth, resolução de puzzles, quebra-cabeças, a Plague Tale Rekin é completo, um dos melhores jogos do ano mesmo. Você está só fazendo isso pior! Amicia, não! Eu estou cansado de ser medo, eu vou mostrar que eles é terminado! Finalmente! Você vê? Não tem nada! Não tem nada a se preocupar! Não! 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 Você não é eles! O que está acontecendo comigo? Não! Não! Você vai! Amicia! Faça isso! Pronto! Lego Star Wars The Skywalker Saga é o que tem de melhor na franquia Lego. Primeiro que se você é fã de Star Wars, ou até mesmo se você não é, você pode começar por esse jogo, porque ele conta a história, resumida, claro, de todos os filmes, super interessante para você jogar com outra pessoa, já que você pode dividir a tela, um recurso que não é tão comum nos jogos de hoje em dia, e aqui em Lego você pode entregar o controle até mesmo para uma pessoa que não conhece muito de videogame, que não joga muito, porque ela quase com certeza vai entender. Uma gameplay simples, totalmente dublado em português, isso sem falar na quantidade enorme de conteúdo, porque se você quiser explorar ainda mais, além da história, dos filmes, você vai ter muitos veículos, são mais de 100, 23 planetas para explorar, mais de 300 personagens jogáveis e muitas missões para serem feitas. Ho Long Fallen Dynasty é com certeza uma das melhores promessas de jogos, principalmente se você curte Soulslike de 2023. Vai ser lançado no dia 3 de março e é um RPG de ação e fantasia sombria dos criadores de Nioh. Aqui estaremos no ano 184 d.C. na China e teremos, claro, diversos elementos dessa cultura. Se você gosta de jogos Soulslike e games um pouquinho mais desafiadores, esse é uma das maiores promessas de 2023, o Team Ninja sempre manda muito bem, o jogo, dia 3 de março, coloca na sua agenda, disponível no primeiro dia para assinantes do Game Pass. Sufrem como esses campeões fazerem. Sua dor poderia ser a base de uma nova idade. Psychonauts 2 é um excelente game, mas que infelizmente não faz tanto sucesso Esse é um jogo de aventura em plataforma muito divertido, com uma ótima história, ótimos personagens Um gráfico bem peculiar, é diferente Aqui temos uma variedade muito interessante de poderes psíquicos e todos eles são personalizáveis Tem uma história que envolve detetives, conspirações, alucinações Deu uma chance e tá todo legendado em português This is a mission about the fate of the world, can you do that? Yes, if I can find some bacon I'm going to ignore that last part Deathloop Fps e sem sombra de dúvida, é um excelente jogo exclusivo para a nova geração de consoles Aqui você está preso em uma destruição temporal e você está meio confuso em relação do que está acontecendo E como sair desse problema O jogo é desenvolvido pela Arkane Studios, que já fez outros jogos muito bons também de RPG Se você quer uma experiência um pouco diferente, roguelike, talvez, com elementos de fps, todo dublado em português Vai em Deathloop, com certeza você vai ter muito o que descobrir aqui O jogo mais aguardado do Xbox Game Pass é sem sombra de dúvida Starfield O jogo vai ser lançado em 2023, mas não temos uma data certa É o primeiro novo universo em 25 anos da Bethesda Game Studios Os premiados criadores de The Elder Scrolls V, Skyrim e Fallout 4 Neste RPG para nova geração, em meio às estrelas, embarque em uma jornada épica para desvendar o maior mistério da humanidade Um jogo gigantesco com muitos planetas e também mecânicas Que vão desde um fps até sobrevivência Esse é um dos jogos mais ambiciosos que eu já vi E vai estar disponível no primeiro dia para assinantes do Game Pass Então, você encontrou algo? A nova pessoa encontrou ele Você descobriu o artefato, certo? Isso significa que você viu, as visões? O artefato que você encontrou parece ser um de muitas, escutadas em toda a galáxia Se nós conseguirmos encontrar mais, nós poderíamos unlockar os seus secretos Maravilhoso, não é? O cara que me envolveu disse, me disse que ele falou para ele Claro, o sistema de setembro é full de grupos com outras prioridades É o Crimson Cleve Todos, se prepara! A Cleve não seguiu as regulações Agredi a trabalhar para a U.C. Sistema E juntos, nós vamos destruir esses piratas Nós não estamos aqui apenas para escutar os buracos Nós somos pazes, nós protegermos as pessoas do Free Star Collective Quando você se inscreve com o Crimson Cleve, ninguém vai desistir A única forma de sair é a morte O caminho ahead pode ser perigoso Mas nós não estamos parando Muitos dos negros nem conseguem isso tão longe Porque o que acontece no final dessa rua O que acontece no final dessa rua A humanidade vai mudar a humanidade Para sempre Para sempre Claro Tranquilo, Leila Outra grande promessa para 2023 da mesma desenvolvedora do Deathloop, a Arkane, é Redfall, um jogo de tiro em primeira pessoa, cooperativo em mundo aberto, então um FPS para você jogar com seus amigos, várias missões para serem feitas, além de ter uma jogabilidade muito bem trabalhada e bem viciante, também promete uma história muito envolvente e muito imersiva. Ai, merda, não tem mais! Casa fresca! Descansa em paz. Jacob, graças a Deus. Bora, temos que achar os outros e vazar. Os dois jogos da franquia Ori são, sem sombra de dúvidas, uma obra de arte. Estão disponíveis no catálogo do Game Pass, um jogo Metroidvania único, com uma história muito legal, bem simples, não tem muitos diálogos, toda a ambientação, o jogo é lindo, 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 com uma dificuldade também no ponto, onde para você passar de algumas fases, eu não sei vocês, mas eu morri algumas vezes, sendo um bom Metroidvania, você vai ter que estudar bastante o mapa, em busca de novas habilidades, novos locais, ótimos puzzles, com certeza um excelente jogo. Eu não vejo muita gente falando de Dragon Age Inquisition, mas esse é um jogo gigantesco, que tem ótimos gráficos, também um bom combate, um dos melhores RPGs da geração, sem sombra de dúvida, tem muitas possibilidades, muita coisa para fazer, e está lá no Game Pass. Aqui você também tem muitas escolhas, você pode criar o seu personagem de formas muito diferentes, tem várias classes, o jogo também está localizado em português, se você não conhece muita franquia Dragon Age, ainda assim, acho que é um bom jogo para começar. Comente aí embaixo qual jogo você recomenda do catálogo do Game Pass, e eu vou deixar na tela, é só você clicar, outra lista de jogos para você jogar no Xbox Game Pass. Clica aí, eu me chamo Gabriel Sander, e te vejo nesse próximo vídeo. Grande abraço.